Olá gente, vem para a opinião de hoje news Gente, hoje eu estou trazendo várias novidades para vocês Vou começar falando de Sleep Hollow Que por pouco não foi cancelada Sleep Hollow é uma série muito legal Como eu até você, eu já fiz um vídeo sobre ela Mas é uma série que o tema, ele não tem muito como você estender e prolongar Então a segunda temporada Já em alguns momentos aparentou um pouco de forçação de barra Dentro do tema inicial da primeira temporada Mas levou numa boa, foi super legal Tanto que a gente não tem nem ideia de como vai ser essa terceira temporada O tema é um tema bacana, é um tema sobrenatural E policial ao mesmo tempo É bem legal Mas assim, ela por muito pouco mesmo Ela não foi cancelada por causa dos números da audiência A emissora resolveu dar mais uma chance para Sleep Hollow Vamos ver, ela deve começar a nova temporada Está começando agora em outubro Vamos ver o que acontece no desenrolar dessa história Bom, temos também uma notícia super chata Que é sobre a BBC do Brasil A BBC do Brasil resolveu tirar da grade de programação as séries Sherlock e Dr. Who Não se sabe ainda porquê, mas provavelmente é por conta de audiência Mas pelo menos a gente que tem acesso à internet vai conseguir ver em outros lugares Bom, nós temos para o primeiro semestre de 2016 A série, a estreia da série Lucifer Que já tem até alguns vídeos no Youtube Mostrando cenas da série Quem está no papel de Lucifer é Tom Ellis E essa série vai falar principalmente dos passos de Lucifer em Los Angeles Após ele ter se demitido Vamos colocar assim Do seu trono Também estreando no primeiro semestre de 2016 Nós temos o Chicago Mad Que é um spin-off do Chicago Fire Que vocês já conhecem Eles resolveram fazer nesse spin-off A história dos médicos Que auxiliam nessas questões de incêndios e acidentes Vai contar a história deles Bom, temos também para o primeiro semestre de 2016 Legends of Tomorrow Que é considerado um spin-off das séries Arrow e The Flash São os novos heróis que vão salvar o mundo Vamos esperar para conferir Também é agora prevista para o início Agora de Para ser o início Em 30 de outubro Da nova temporada de Green O recrutamento de Madeleine Brewer Que vai participar dos episódios 6 e 7 Ela ficou conhecida por ser Tricia Miller em Orange is the New Black Que é uma série da Netflix A segunda temporada de Daredevil Do nosso querido Demolidor Vai apresentar o personagem Black Tower Que é um procurador da justiça de Nova York Que vai ajudar o nosso querido Matt Murdock Nas questões criminais Ele será interpretado por Steve Ryder Que fez os filmes Safe Hair Safe Ox E The Host em 2000 Essa é a segunda temporada de Daredevil Vai estar no ar em 2016 Tá? Bom, Luke Cage É a nova série do universo Marvel Na Netflix Sua estreia está prevista para 2016 Tá? Com Mike Coulter no papel principal E Maréchal Alli No papel do vilão Cornell Ele fez o papel Esse ator ele fez o papel de Remy Downton No seriado House of Cards Pelo visto na nova temporada de House of Cards Não teremos mais o ator Foi confirmado também Infelizmente porque eu adoro a série O cancelamento de Raven Após a segunda parte da quinta temporada Fico muito triste com isso Provavelmente foi por baixa audiência Agora, também tem o fato de que Nessa, pelo menos até a primeira quinta Até a primeira parte da quinta temporada Mostra que assim Pra prolongar essa história Ficaria também Começaria o famoso Remy Remy Que eu sempre falo pra vocês Teria que ter muita criatividade Mas como nós temos séries Como Supernatural Que, nossa Que a criatividade dos autores é tamanha Poderia ter sido dada Mais uma temporada pra Raven, né? Mas, infelizmente, não aconteceu Bom, quem se acola A Caroline de The Vampires Diaries Está grávida De Joy King Da banda The Frey Ainda não se sabe Como isso vai implicar nas gravações Mas, acredito que sempre se tem um jeito Ainda mais com os efeitos especiais Que nós temos hoje em dia Bom, e assim eu termino O Opinião de Hoje News Espero que vocês tenham gostado das novidades Voltarei assim que possível Se gostou desse vídeo Não esqueça de deixar um joinha De deixar um like E se inscreva no canal Pois assim eu posso estar sempre aqui Pra dar novidades E falar dos outros segmentos Tá bom, gente? Tchau e até a próxima!